Formado em engenharia de alimentos, há um ano Flávio resolveu fabricar em casa a própria cerveja. Durante a graduação eu vi teoricamente alguma coisa dos processos. E aí, num determinado momento eu me despertei para esse lado e eu resolvi colocar aquela teoria em prática. Mestre cervejeiro, é este o título para quem assina fórmulas, seleciona a matéria-prima e acompanha passo a passo todo o processo de fabricação da cerveja. O Poços Caldense demorou seis meses para se aprofundar nos estudos e mais seis em experimentação. Foram sete levas e quatro estilos diferentes. Eu tive que passar por estudos, livros, teorias, mas aí chegou a grande hora de colocar em prática. Ele conta que os ingredientes básicos são água, malte de cevada ou de trigo, lúpulo e fermento. A cerveja desenvolvida por Flávio leva ainda mais dois ingredientes especiais, a semente de coentro e a casca de laranja. A produção de cerveja artesanal, ela oferece essa flexibilidade, essa criatividade. Então, são ingredientes, são temperaturas, são muitas variáveis e a gente tem que usar e abusar da criatividade. Existem várias etapas no processo de fabricação, mas enfim, o mestre cervejeiro de Poços chegou no ponto que queria. Esse segmento está em pleno crescimento e, além disso, está muito ligado à parte de gastronomia, às harmonizações entre as cervejas e pratos diferenciados. Isso está em alta, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Acredita-se que a cerveja seja a primeira bebida alcoólica a ser desenvolvida. A lei que regulamenta a bebida data de 1760 a.C. e determina a pena de morte para quem produzisse a cerveja fora dos padrões. É a terceira bebida mais popular no mundo, depois da água e do chá. Além disso, tem muitas outras curiosidades. Os monges, eles faziam o jejum e precisavam de algo que sustentasse ele durante esse período, né? Então, eles usavam a cerveja como fonte de energia, de nutrientes, justamente por ela ter o carboidrato, que é a principal fonte de energia do ser humano. Então, ela era utilizada mesmo para esse propósito. A nutricionista reforça que a bebida deve ser ingerida com moderação e que a cerveja tem grandes valores nutricionais. Tem os seus nutrientes, né? Tem o carboidrato por ser um cereal, tem também vitaminas do complexo B, tem alguns minerais. Então, ela não é só a parte alcoólica, não tem só o seu lado, aliás, não tem um lado ruim. Acho que a gente tem que aprender a valorizar mesmo esse lado bom da cerveja. Consumir com moderação, claro, o excesso em tudo faz mal. Consumir com moderação.